Uma senhora de 74 anos foi até a polícia militar em Marmeleiro pedir ajuda à PM. Acontece que ela estava muito abalada. Abalada, a idosa relatou aos policiais que estava sendo vítima de maus tratos por seu filho de 46 anos de idade. Segundo o relato da idosa, o filho é alcoólatra e fica muito agressivo, tendo-lhe feito até ameaças de morte. Na última semana, a idosa ficou três dias sem dormir, com medo do comportamento violento do filho. O homem foi localizado pela PM preso em flagrante por ameaça e maus tratos à pessoa idosa. No momento da prisão, ele estava completamente embriagado.